A honraria foi concedida a Igor Queiroz Barroso durante sessão na Câmara de Vereadores de Calcaia A homenagem atende a um requerimento da presidente da casa, Natécia Campos Além dos vereadores, moradores acompanharam a cerimônia O título de cidadão calcaiense foi concedido ao empresário em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos como presidente do Instituto, Mayra Eliane A organização social atua na educação infantil por meio de um projeto que promove os valores humanos nas escolas Em Calcaia, o instituto foi o responsável pela instalação de um complexo educacional com área de 17 mil metros quadrados O local abriga centro de educação infantil para crianças de 2 a 6 anos incompletos espaço de formação para jovens e adultos além de um centro de arte e cultura indígena O equipamento foi inaugurado há pouco mais de um mês, no bairro Araturi A minha iniciativa foi ir à inauguração do Instituto Mayra Eliane do Centro Educacional Ogipaspa Barroso e ver esse presente maravilhoso que nossa cidade recebeu Um equipamento grandioso com capacidade para 600 crianças O prefeito de Calcaia, Naomi Amorim, também participou da cerimônia e fez um agradecimento público ao trabalho desenvolvido pelo Instituto na cidade Poucos têm essa iniciativa de fazer uma obra tão importante igual a essa porque ela não foi uma obra que vai dar o resultado só em um ano e seis meses Isso aqui é o resto da vida, cada dia ela vai crescer mais, cada dia ela vai, com certeza, melhorar a vida do nosso calcaiense É um momento ímpar, é um momento que eu me torno cidadão de Calcaia É um momento de luz, é um momento de ser reconhecido pela obra que eu fiz aqui que eu trouxe esse complexo educacional para cá fiz de coração, fiz para abençoar o povo deste lugar para trazer educação para cá, para ajudar esse povo